É possível, claro, porque a personalidade tem a ver muito com o meio que a pessoa vive, a realidade que ela existe, as repressões na qual ela é submetida. Mas quando você pega uma personalidade muito tímida, por exemplo, a gente dá um curso, se eu der um curso para o fim de semana, bota essa pessoa de ponta cabeça. É tudo uma questão de aprendizado. A alma não é tímida por natureza, ela é tímida porque viveu muitas repressões, na infância, viveu muita repressão, muito bullying às vezes. Então a pessoa fica muito reprimida por uma série de coisas. Mas um bom curso, um bom treinamento, essa pessoa vira a personalidade em uma vida, não precisa ser em outra não. A gente tem como trabalhar isso. Só uns cursos bem dados aí, a gente muda a personalidade da pessoa rapidinho, porque são apenas pontos de repressão. Oxo fazia muito isso nas suas vivências. Por isso que o Tom achava o Mochulho louco, completamente louco. É, porque ele fazia uma loucura mesmo, do ponto de vista da personalidade social. Ele rompia com toda essa personalidade social. Um. Um.